Todos estão contra você Até a sua própria consciência Se você sabe que errou Então por que não vai ao seu amor Pedir plenância Todos estão contra você Até a sua própria consciência Se você sabe que errou Então por que não vai ao seu amor Pedir plenância O arrependimento Nunca se mal a ninguém Muito ao contrário Só nos salva, nos faz bem Não sinta humilhação Em confessar que andou mal Você errou Como qualquer simples mortal Todos estão contra você Até a sua própria consciência Se você sabe que errou Então por que não vai ao seu amor Pedir plenância O arrependimento Nunca fez mal a ninguém Muito ao contrário Só nos salva, nos faz bem Não sinta humilhação Em confessar que andou mal Você errou Como qualquer simples mortal Simples mortal Simples mortal É sempre a vencer